A Enagre, empresa júnior da UFLA, que realiza projetos e consultorias na área de engenharia e agrícola, está promovendo uma ação em prol da APAI. Eu estou aqui com o Samuel para mais informações. Samuel, qual é o objetivo dessa arrecadação? Para impactarmos a sociedade, temos que ter ciência da nossa responsabilidade social. Por isso, este semestre, os treinis da Enagre estão arrecadando alguns produtos em prol da APAI de Lavras. E quais são esses produtos? Esses produtos são papel toalha, papel higiênico, detergente e água sanitária. E as arrecadações estão sendo feitas aonde? As arrecadações serão feitas no dia 9 de julho, que será domingo, das 9 da manhã a 1 da tarde, na Praça Doutor Augusto Silva. Estaremos com uma tenda onde arrecadaremos esses produtos. Muito obrigada, Samuel. Para mais informações, vocês podem ligar no 3829-1676. Laís Diniz para o TVU Notícias.